Olá pessoal do canal, estou gravando essa introdução pela segunda vez, mas tudo bem, vamos lá. O que eu vou fazer hoje? Eu preciso dar continuidade a minha mini horta, para ver se eu faço alguma coisa útil da minha vida. Então como terapia ocupacional, eu vou plantar algumas mudinhas hoje na minha horta que está ali, já tem até uma alface ali que já cresceu. Então hoje eu vou plantar mais algumas mudas que eu comprei e vamos ver se eu sobrevivo, porque eu não estou passando muito bem hoje, então eu espero que eu fique de pé aí. A Stephanie está lá, olha, a Stephanie me ajudando e bora lá colocar a mão na terra. Uou! Então aqui estão as minhas mudinhas. Eu comprei mudinha de alface roxa, comprei mudinhas de salsinhas e comprei mudinhas de cebolinhas. Estão bem lindinhas, não estão? Ah, e eu comprei também de arruda para poder dar sorte para a gente, para eliminar as minhas influências. É, eu comprei uma mudinha de arruda para isso mesmo. Então vamos lá plantá-las, né? Até daqui a pouco. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Aqui eu tenho um pé de capim citreira, né? ou capim limão, como as pessoas costumam chamar. Ele é muito bom, ele é calmante, pra mim é muito bom. e aí é muito bom tomar ele à noite. Eu adoro também, é muito gostoso. Tem aquele cheirinho de infância. Aí eu plantei um pézinho aqui hoje de arruda. Porque a arruda é muito boa e aqui eu tenho um pézinho. E aqui eu tenho um pézinho. E aqui eu plantei um pedacinho e já tá mecendo já. Vamos ver se eu tenho a mão boa ali. E se vai ligar minhas plantinhas. Eu espero que sim. E aí ficou assim o meu cantinho. E aí E aí E aí Então, pessoal, esse foi o vídeo. Mostrei pra vocês aí como é que eu estou tentando fazer uma horta aqui no meu quintal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo bem simples. E faz bem pra saúde fazer uma atividade, fazer alguma coisa pra não se distrair. Se vocês gostaram do vídeo, curtam o vídeo. Se inscrevam no meu canal se vocês quiserem ver as demais coisas que eu tenho pra fazer aqui. Agradeço a atenção a todos vocês. Fiquem com Deus. E um grande abraço no coração. E aí